A gente vai mostrar também que o Goiás está se reforçando no sistema defensivo. Foi apresentado o zagueiro William, vamos ver. Mais um reforço para o sistema defensivo. E antes de entregar a camisa, Túlio Lustosa apresentou o jogador. Apresentação do William, zagueiro, 22 anos. Teve passagem recente pela Luverdense. Iniciou a carreira no Juventude, passou pelo Concórdia também de Santa Catarina. E acho que é o maior desafio da carreira dele, a grande oportunidade. Mas quem é este zagueiro? O William é um cara competitivo dentro de campo, rápido, tem uma boa qualidade também com a bola. E minha expectativa aqui é fazer o que estava fazendo no Luverdense, e mais um pouco ainda, e poder corresponder à altura do Goiás. E o desejo do Goiás em ter este atleta era antigo. Então, depois da Série B, houve algumas conversas. Depois da Série B do ano passado, só que as conversas não andaram um pouco, mas graças a Deus, retornaram as conversas, as coisas começaram a andar. Recebi uma proposta e não podia recusar e vim para cá. E graças a Deus estou aqui e vou fazer de tudo para trabalhar bem aqui e corresponder à altura do Goiás. O Damarinho foi uma boa contratação do Goiás, o zagueiro William? A gente não conhece muito bem o jogador ainda, né? É, o Goiás está investindo nessa parte de zagueiros, né? Porque deixou o Eduardo Broca sair, agora mandou o Rafael Silva também, saiu, foi para o futebol português. Mas tem um zagueiro aí que a gente não viu jogar ainda, o Vitor Ramos, né? Chegou com peso, então é um jogador que tem que ter sequência. David Duarte é o titular desse time mesmo, então o William chega para compor o elenco, eu acredito. Que é um zagueiro jovem e o Goiás, que já tem o David jovem na zaga, precisa de um outro zagueiro mais experiente. O Goiás vai jogar contra o Havaí, um jogo difícil. O Havaí, o vice-líder do campeonato, que vinha de quatro jogos sem perder, até que sofreu uma derrota para o Oeste, fora de casa. Então o Havaí vai com vontade mesmo de vencer, principalmente que vai jogar em casa, na ressacada. Vai precisar pontuar para se manter no G4. Tem que pontuar porque está todo mundo embolado. Está o Havaí com 22, o CSA com 22, o Vila com 22. O Vila no G4. Todo mundo está bem embolado ali, então essa é uma rodada que ninguém pode tropeçar. Essa é a décima terceira rodada que começa amanhã. O Havaí vai jogar contra o G4.